Tira ele daí ó, se tu poupou o banco Vai que tem um desse lado aqui também Um sapinho A gente estava perto dele conversando ainda Eu estava afeitado A Giovanna estava desse lado aqui, eu estava desse Tira o pé da frente filho, tira o pé Tira o pé da frente Como é que ele conseguiu entrar aí dentro? Sei lá Acho que ele já estava morto, não está? Velocinho Caraca, que não veio aqui, não risco